Agora com vocês, uma canja aí com o Calazan Junior, treinando, se preparando para o Abu Dhabi Pro deste ano, está de mala pronta, rumo para o campeonato mundial do Sheik de Abu Dhabi, uma importante competição, onde o atleta já foi vitorioso inúmeras vezes no absoluto, com aquela categoria sem divisão de peso, na sua categoria dos pesos médios, ele tem lá no stand, no local das assumidades do evento, o cinturão de ouro, a sala dos grandes campeões do campeonato, está lá registrado o cinturão do Calazan Junior, os seus resultados, inclusive já ministrou 15 dias de aula para o Sheik também, que é um apaixonado pelo Brasileiro Jiu-Jitsu. Fique conosco e confira, inclusive, uma retrospectiva destas participações. Não sai daí, continue conosco. Eu já tive a oportunidade de ser campeão quatro vezes lá em Abu Dhabi, três vezes no peso que eu vou lutar, e uma vez no absoluto, tudo isso na faixa preta. Aqui da academia, nós vamos em quatro, eu, o Alex, o Paulo e o Ladeira, e estamos preparados, treinando muito aí, reta final praticamente de treino para chegar lá 100%. Tem que sair preparado já, lá é só fazer um treino para dar uma suada, para se aclimatar, daí tem a pesagem, daí no outro dia já estamos lutando, já estamos prontos lá para dar o nosso melhor. Na verdade, não para de treinar, na verdade, diminui a intensidade do treinamento, né? O treinamento é muito forte, e claro que você não vai ficar quebrado, todo dolorido na semana do campeonato. Então a gente treina também, mas tomando cuidado para não se machucar, para estar pronto lá no dia, o que é mais importante. Em Abu Dhabi acontece primeiro a categoria, daí no outro dia que o absolutão tem que estar focado primeiro no que vai acontecer, que é a categoria. Eu vou estar focado para lutar a categoria absoluta, a gente vê depois lá no dia se está se sentindo bem, como é que, depende de como você lutou, se está animado ou não. Mas eu não tenho problema, se eu tiver que lutar a categoria eu luto, se eu tiver que lutar absoluta eu luto, é o que eu amo fazer, é o que eu gosto, vou estar feliz fazendo. Eu gosto de ir lá, lutar, me pôr à prova, não tenho nada que provar para ninguém, graças a Deus já consegui todos os títulos importantes aí no jiu-jitsu, então vou lá me divertir. Eu gosto de ir lá, lutar, me pôr à prova. Eu gosto de ir lá, lutar, me pôr à prova. Eu gosto de ir lá, lutar, me pôr à prova. Eu gosto de ir lá, lutar, me pôr à prova.